Vai, meu DJ Neilton Marley! Toca mais uma, vai! Radiola Uirapuru Uirapuru Ah, encantadora Pra encantar a massa requeira Tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem O crime É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem DJ Neilton Marley Na onda, boa, rei Meu Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar A perversa do norte do Tocantins Eu fecho os olhos e minha mente deseja você Tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem O crime É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, o garoto da sequência sensacional A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem O crime É, vai na paz e vou ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Você falou como pode A Diola irá por onde passa É sucesso